Oi seus lindo, aqui é a Tio Aya novamente. Eu vim avisar sobre uma coisa que, infelizmente, eu decidi fazer, porque eu realmente estava começando a me incomodar com isso. Mas não fiquem assustados. Nada disso que eu vou falar é culpa de vocês. Vamos começar. Se você fez um pedido pra mim, eu ainda vou fazer, mas a partir de agora, o exato momento em que esse vídeo foi postado, os pedidos estão oficialmente fechados. Por quê? Porque eu estou meio que me cansando de fazer pedidos dos outros, e eu não me divirto mais como eu me divertia antes, fazendo vídeos de músicas que eu gosto. Então eu decidi fechar os pedidos, por agora, pra poder focar no que eu gosto. Entendeu? Espero que não fiquem tristes. Amo vocês, e tchau! Amo vocês, e tchau! Se inscreva no canal.